Marona é boiá Ô William, eu não queria falar não, mas na hora que você não tava na cal aqui Os caras falaram que tu é muito ruim, mano É não, pô, você é bom Ele não tá aí não, ele não tá aí não, ele deve ter Ele deve ter pegado na arra, sei lá, é Não, isso aí não fica ligado não, pô Mas vambora, mané, vambora Vambora Já tô rindo aqui que eu já tô imaginando, mano É que o pai tá on O homem chegou na boia, meu chat O homem tá on Só não ganhei a sala ainda Ah, mano, tem que esperar, mano Tem um monte de gente que tá ganhando A boia prometeu aqui que vai entregar geral, mano Eles falaram com o WhatsApp que eles me prometeram Como que não travou a boia desse jeito, tchau Nego pra caramba, hein Como que a boia não travou tanto nego que tinha aí Não travou, meu amigo Quando deu nove e meia, caiu a boia Caiu o servidor da boia, você não tá ligado É E vem Caiu quantas vezes? A gente derrubou a boia, mano Ali, Serol Oi Quem diria, né, que hoje em dia você ia tá onde você tá hoje, né, mano Pô, sentado numa cadeira, né, mano Pô, tem quatro vindo lá em cima Não, vazado Meu mano, William, cuidado Cuidado com a fudelância Porque senão tu vai se arrombar todo, negão Fuego Muito fuego, William Tô indo, o homem tá indo O homem tá indo Peguei numa arma ainda Não peguei numa arma Ajuda 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 Serol, você tem uma arma pra dropar qualquer arma aí Dropa essa aqui pra mim, Serol Não, você vai dar azar, viado Essa aqui é a arma do pai Caralho, minha mão Com o couro Deu azar, ó Tu pediu minha arma, deu azar já, viado Já era 366, não? Lá atrás Me arruma um kit, homem Caralho, viado Caralho, já, 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 deu ruim Vou salvar a gazela, gurizada Arruma um Pô Pô, a gazela me fudeu, minha vida Vem, 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 vem Tamo indo Tamo indo O gazela me fudeu William parou de salvar Tamo indo, William Caralho, William Você morreu, William Ah, mas aí O manco, o gazelinho ali me fudeu Ô, William Negão Você se arrombou Foi tudo ali Você foi salvar lá E quem ficou foi você, né? Aham Onde é, levantei o carro Deu um minuto Um segundo Levantei o carro Caiu Você não pode salvar assim não Se não Você se arromba Tominão O kit aí Não, mas arrependo Na bala Arrependendo Volta lá, ô cargão Não, ó a vida da gente Miserável Você tá achando que aqui Meu nome é William? Pô Agora tinha menos Na gente que aquela hora, cara Então, mas agora A gente não tem Não tem kit, né? A gente pega aqui Um kit aqui A gente vai lá e pega O E volta pra buscar os caras Não, é Ô, você joga bem, cara A gente vai botar lá Eu não jogo bem Que nem vocês, mas Caralho, qual foi, Berlim? Ô, Berlim Caralho, Berlim Miserável Usou o bagulho Ô, Berlim Vou te matar, misera Mas pode te ver Ponto, eu vou dar Agurizada O negócio é tirar Dano dos caras É, então A gente vai dar um buia Aqui e você vai ganhar Ponto, Berlim Ô, William Oi? A gente vai dar um buiazão Pra você aqui, mano Você vai ganhar ponto também Relaxa Não, não quero ponto, nego Quero aprender a jogar Ah, é isso, então Tem que jogar com a gente Na próxima aqui A gente vai marruchadão Não, né Eu tô Já tô dando uns capa furioso Aham Tu joga muito tempo Free Fire, não? É desde que começou Agora que eu tô começando A prender da capa Tem que puxar pra cima A mira, mané Pode deixar a mira Paradona, não Durou Se jogar durão Não mata ninguém, não É, não Joga direitinho, cara Mas eu salvei o cara ali Vamo lá buscar Vamo lá vingar Vamo lá vingar os cara lá Bora, vingar Vingança Ó os cara lá Ó Olha lá, ela tá lá Oh, louco Ela tá cansada, hein Oh, louco Eita, tava aqui já Ai Não, véi Cara, o Berlim não se mexe Pra dar uma moral, véi O Berlim é desgraçado, véi Pô, mas os cara Ficou igual um rato, mano Escondido, mano Esse cara é um desgraçado, véi Aí, Berlim Cê vai morrer muito, Berlim Tá podendo Caralho, Tati Os cara tava me esperando A cerca, mano Que desgraçado Boa, amassou Amassou Boa, vamo outra Quinta, quinta, quinta Joga uma Que não jogou uma mina Caralho, Tati Vai dar ruim Vai ser difícil ganhar aqui, mano A equipe tá boa Mas o problema é que Vocês estão usando a rocha É, vamo Caralho, Tati Vou piti-lutar ele ainda, Tati Calma Bora, bora, bora Falta o Willian Bora, Willian Willian Ainda não voltou não, eu acho Voltou nada Cansado Deve tá lá conversando Sozinho, miserável Mano, Timarrão Timarrão, né Bora, voltou Mano, é agora Eu tô Mano Eu recebi uma mensagem aqui Do Além Me dizendo que a gente Vai ganhar essa partida aqui Agora, mano Se eu não ganhar agora A gente muda o nome O Zog Ô Willian Ô Willian 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 Deixa eu te falar aqui Eu recebi uma mensagem aqui Do Além Dizendo que a gente vai ganhar agora Oi Pegar o mestre É Willian, tá ouvindo aí É, Willian, tá ouvindo aí Willian, 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 tá ouvindo, Willian, 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 Willian Fudeu, não tá ouvindo mais Quebrou, miserável Tá só com esse viado aqui, ó Já era, chave Tô com o Jano Oi Oi Mas bate Mas bate Tranquilo, meus irmãos Vocês são paulistas, né Ô Willian, tá ouvindo aí Ô Willian, tá ouvindo aí Oxe, bugou minha calma Tá ouvindo aí, Berlim Eu tô ouvindo, tô ouvindo Pô, esse filho de cadela então Que não tá respondendo Vambora cair em cruzada de novo Lá, mano, agora vai muita gente Pela rota do avião tu já sabe, ó Deve ir aí uns três squad Pelo menos, mano Os três squad Porra, você só pula aí, cara Não Foi isso aqui, Willian É ruxadão, mané É ruxadão, Willian Pra aprender a jogar Então vamos, então Ô Willian, me falaram aqui do além Que se a gente não ganhar agora A gente vai mudar o teu nome Pra Jacinto Cabeção Usa CR7, miseráveis Ah, não, chato Não Eu morro, mano Eu vou até o inferno Pra pegar, mano, esse aqui Esse aqui eu vou até Mata os caras, não Matei nada Almoçou Já matou uns cinco já Tá doido, mano Matei umzinho só Deve ter um monte aí Na village Eu já tô tentando o tempo Ô pai, vai passando a calma pra mim Tem cara com ele Tem um monte de cara aí Meu pai falou, Cirol Oi Meu pai aqui Tá passando a calma pra mim Tem cara aí Antes de chegar, como? Apagar Mano, vai Ai Cara, é muito cara aqui, velho Eu tento com o inferno Nossa, mano Eu acabei com o inferno Eu acabei com o inferno Meu Deus Cuidado Tem cara na sua direita Tem cara na sua direita, Cirol Tem cara na sua direita de MP5 Aonde? Aí, ó Atrás Na sua costa Ele passou a direita Matei já ele Beleza, beleza Caralho, o cara ali Nossa, foi jogar gelo Não deu tempo, mano Cara, de onde vem tantos caras aqui, velho? Caralho, morreu de novo Tem muito nego aí, cara Caralho, muita gente, velho É outro squad já, ó Caralho, mano Boa, boa Quinta, quinta Vamos começar outro, mano Bora, bora Esse cara tá uma merda, né, cara Caralho, mano Você tá matando ninguém, mano Só perderam a conta Caralho, nossa Eu derrubei muita gente, velho Derrubei uns 10 pessoas, velho Ele não acabou Nunca de vir gente, mano Caralho, tô só rindo aqui, chato Mano, a gente tá só morrendo Mas tá divertido, mano Tá divertido Tá bom Ô, Cirol Nem falei pra você Que eu peguei, né Pegou? Não, falou não Não Então, né Tem uma guria, né Ela não é feia, né Mas lembra que eu sou enjoado, né Sim, você é enjoado Você quer só as minas lindas As top das baladas Eu tenho que ir no banheiro, mano Faz 6 horas que eu não vou no banheiro, chate Ou mais 5 horas e 50 Aliás, mais cedo Eu comecei a live nessa hora Pera aí, rapidão, baby Deixa eu ir no banheiro aqui Aliás, vai contando Que eu tô ouvindo Eu tô de fã de ouvido sem fio Eu tô te ouvindo aqui Vai contando aí Então, né Daí, um belo dia Eu fui pra um rolezinho, né E eu tinha visto essa agulha E ela Fora cair dela comigo Beleza Ah, boa Daí Essa agulha Será Agora a boca Pra eu sair Os carros, os carros Que eu matou já Ah, mas tem que ser Hum? Calma aí, pai Calma aí, tá Calma aí, pai Calma aí, pai Cair da mais da hora Bora, agora dá E pula aonde, João? Ele tá off, tá Ficou no banheiro, né? Ele ficou no banheiro, dá uma mijada Ficou no banheiro Os caras vão querer tudo e cair, troque Melhor nem cair Passa pra mim, passa pra mim, passa pra mim, Belém Passa, Belém, passa, Belém Não, Belém Não, Belém Puxa, cansa Ah, você tá muito desatrasado, né? Mano Caralho, mano Ai, tá sem É mesmo, né? Ativou o toque Fudeu, chat Fudeu, mano Pula mauzão, viado Caí, mãe É tudo errado Tudo torto Tem gente que eu encloque Agora já era Agora já era Agora eu quero se pegar a arma, viado Boa, boa, boa Bora, bora Puxa, don't you Tô pensando Oceirol Oi Então, né? Aham A história da guria, né? Beleza Sim, sim Eu conheci ela E ela ficou interpensada em mim Mas eu não queria nada, né? Você não queria nada com ela E ela toda safada pra cima de tu Isso, eu queria catar a mãe dela Não era ela que eu queria, tá ligado? Nossa, eu peguei muito Calma aí Calma aí Aham Aham Agora fica naquilo Ah, mano, você é risco Ah, não, cara Tô com o cover, tô com o cover aqui, ó Calma aí Se eu subir, eu caio, viado Dá pra vir aqui, Willian Vai, Willian Salva, salva ele Salva ele, Willian Vai morrer, Willian Ah, Deus Caralho Caralho, Willian Tá só morrendo, Willian Ah, mas tá vendo? Pegou o seu carrinho Tá, ô, sua Tá travando no celular Ó, ó Homem que zerava ali Pega o cara, cara Calma, vai subir Caralho, Willian Pra mim não caem esses mumus, hein Você tá muito ruim, Willian Acho que cê tá afundando em aqui, hein, Willian Eu afundando em aqui? Caralho, Willian Toda vez que eu vou olhar aqui Cê já morreu Tem um cara ainda aqui em cima Na casa branca aqui, ó Três andares Willian, olha essa lenda, Willian Ah, tomei foto Caralho, puxa Era um manso Tô travando pra caramba O celular Muita pressão Muita pressão Cadê a pressão? Salva ele lá Dá pra salvar, hein, mano Caralho, mas também Por que a gente foi aí pra cima Sozinho, miserável? Não, eu já tava aqui Já não ia ter como correr, não Tava um pouco miado Ah O cara da casa O cara da casa É do Ah, deixar o irmãozinho morrer, hein O do 20 de dia É, mano Dá pra ganhar, hein Esse aí é cansado, Willian Vou nem te falar nada, não Mano, vamos meter o pé lá Pro observatório Que eu preciso pegar um negócio Que tem lá, mano Que encher essa treta aqui E vamos ganhar o jogo Dessa vez aqui Tô cansado, mano Só morrendo Vamos lá, publicidade Mano, por que quando eu tô jogando Você não quer ganhar o jogo? Ué, a gente tá jogando Vai ganhar o jogo agora, meu parceiro Não quero ver, hein Mano Você confia? Vai ser bui agora, mano Confia Fica vendo Tem reprodutor de colete aí, alguém? Não, pela direita Eu já caí de paraquedas Dando soco, cara Ainda tem aquele Eita, chegou mais Pó quebrou lá, pó quebrou Vai embora, vai embora A gente vai ganhar o jogo Vai ganhar o jogo Ai Não, já era Explodiram o meu colete Miseráveis Eita, fudeu, mano Caralho 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 Caralho, fudeu Fudeu não, fudeu não Calma, calma Não zica não, William Caralho, fudeu, William Fudeu, William Mas, claro Que merda é essa, mano Nunca consegue ir sozinho Não, onde o cara corre O cara vai tentar dar um tiro Num tem 10 Caralho, William O pão tá quebrando, negão Pode dar mole, não Mas é legal jogar assim, feio É, pô Eu gosto, eu gosto, mano Não, mas tem que ser assim, mesmo A hora que o cara pegar o jeito, mesmo É que tem uns caras que são hackers, cara Joguei com o cara esses dias Tava eu e ele de duo Ele pegou um carro Mas tava andando por baixo da terra E por cima do céu Eu inventei de abrir a porta, cara Por mim Nada puta, cara Não me abençou Aí tu pulou do carro Morri sozinho Caralho, você arrumou muito, mano Só fodeu Acho que já tá te esperando aí, Serói Ah, com certeza Com certeza, mano Mas tem que fazer não Quero essa bala aqui, ó Caralho, mano Não aguento, mano Nossa, velho Mas é foda não Eu jogo direitinho, cara Mas só que nós estamos caindo no pau Comendo, cara Tô ligado, mano É, mano Mas eu vou te falar Onde a gente cair vai ser assim, mano Parece que eu tenho um imã Pro pessoal me achar, mano Ah, então é tu, então É, mano Sou eu, mano O problema sou eu, mano Você vai ver Eu vou estar aqui de boa Du, nada vai ter três squad Aqui atrás de mim Abroçar uns 50 negros aí Só vai ver Não, mas se tu Mas penso pelo lado positivo Se nós sair vivos Dá mais de 60 e poucos pontos Dá, dá Que a gente logo amassa Dá uns 70 pontos Dá uns 70 pontos pra cada, mano É, mas é verdade Se tu não matar ninguém Tu não ganha pontos, cara Já dá pra pegar até pra atirar dois É, mano Vambora Vambora ver aqui, mano Deixa eu Vou meter um ruchadão agora Já peguei minhas balas Acho que não tem mais balas de álcool Por aqui, não 60 balas Vou pro lado de cá Pega minha vergonha na cara mesmo, filho Faz de se esconder Eu tô me escondendo, não Tô aqui no abertão andando, ó Os caras que estão peidando pra mim Ô, William Eu não tenho ninguém aí Tá tudo que é arma aí Ué, mas aí Vou fazer o quê? Aí, esses homens já sabem Que eu tô vindo pra cá Eles falam Ih, esses tal de seró Vai estar lá Ele foge Ele foge, pô Fica peidando Pra mim Tá, vou Agora eu vou lá Aí, ó Aí, ó Ó Ó Toma Já era, mano Muita gente, mano Era o último forno Viu, viu Viu como que eu tenho Aí, ó Eu tenho um imã Já tem mais um aí, ó Chegou mais Tá vendo como que eu tenho um imã? Ah lá, ah lá Eu tenho um imã Olha lá, eu tenho um imã Quanto que é menos esperado Não, mas eu fico um monte aí, hein Boa, 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 boa Não, amor Ah lá, ó E todo mundo que mata Fica mandando remover Ah lá, ó Eu tenho um imã, ó Ó lá, ó Chegou mais gente pra me matar, ó É isso, era tudo pra mim Caralho, mano Esse tijelo é um telador, véi Caralho, vou descer pra ouro Caralho, esse cara é muito telador, mano Os cara é muito telador, chat Ali, mano, já tava a morte certa A gente tinha nem desenrolo Era aqui 350 milhões de pessoas Vindo Nossa, eu acertei um fogo